E aí galera beleza de nada com vocês com mais um vídeo estamos aqui olha só o travão não aparece tanto nos vídeos aqui no canal é sempre tô jogando com Michael estou jogando Franklin participando dos terremotos M bomba atômica mas dessa vez por favor tem uma missão bom estão ligado que existe ele olha o marinho embora olha o submarino nada até onde ele tá tô ligado que tem um esqueleto no fundo do mar de um monstro certo é sinceramente eu não sei qual o esqueleto de qual peixe é gigante mano inclusive eu vou até ir lá a gente vai até lá acho que fica mais ou menos eu tenho parquei aqui tá mais ou menos aqui eleito lá tá no céu um dinossauro marinhoinho mas existe no jogo certo você pode abrir o play 3 você pode 4 Xbox 360 Xbox One One PC você vai encontrar essa esse esqueleto no mas o trevor tem um objetivo nós temos um objetivo e é encontrar esse monstro vivo será que nós vamos tá bom você só vai saber até o final então negócio é o seguinte caraca meu submarino foi lá para o lá para o fundo mano deixa eu teletransportar até ele ó estamos aqui seguinte bora lá onde tá a alçada o esqueleto dele certo eu não sei se vai ser o mesmo que nós vamos é moleque eu não sei se vai ser o mesmo que nós vamos encontrar se estão ligados que nós já encontramos tubarões é por causa da nossa ouro etc 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 e esse monstro é marinho temos aqui o esqueleto dele é bem legal galera aqui e faz até um aqui eu postei um vídeo é mostrando que a respeito de ossos de dinossauros que tem no jogo mano é pelo tamanho do esqueleto lembra muito aqueles peixes gigantescos que viveu na na era jurástica prástica 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 ó ele fica pra cá ó é é ó aqui dentro cadê meu querido agora aqui não dá pra ver tanto né ó galera encontramos aqui ó então é esse monstro que nós vamos é procurar ou uma criatura parecida mano o que você acha que é cara isso aqui mano isso aqui parece um mosasauro tá ligado o esqueleto dele aqui ó as patinhas fantástico né mano lembra muito mosasauro deixa eu ver se tem uns pés aqui mano top top seguinte bora tentar encontrar galera ele vivo será que isso vai ser possível é bom saber agora ó seguinte é é vai ser difícil encontrar mano é muito difícil encontrar talvez a gente não encontre são peixes né peixes acho que se eu for para um lugar mais fundo bom galera viemos para uma parte mais funda aqui do mar de los santos vamos ficar atento aos barulhos uma turbina ali velho pina de avião qualquer coisa eu vou deixar esse submarino e vou eu vou mergulhar sabe uma presa humana faz com que o monstro possa se aproximar caraca mano a instalação aqui ó no fundo do mar vou voltar para o submarino mano tá correndo risco muito risco aqui bem engolido antes de ver o monstro antes de encontrar o monstro que que им hi não não sai 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 meu deus do céu vou morrer vou morrer não vai me comer vai 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 Mano, olha só, véi Caraca, olha ele aí, galera Mano, olha ele aí, véi Caraca, olha o tamanho, maluco É igualzinho da, 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 a, a, sei lá O osso lá, do esqueleto Caraca, moleque, ele é o tamanho do bicho, véi Encontramos, galera Será que ele tá vindo atrás de mim, mano? Que susto que eu levei, cara É um mosasauro, esse bicho? Tá me perseguindo, sai daqui Sai daqui Caraca, mano, é um mosasauro albino Olha isso, véi Maluco, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo da, 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 do esqueleto Acabou com a aberta, véi Queremos ver Olha ele de perto Nossa, véi Caraca, ele vai morder Mais Polícia, véi Caraca Mano Vou subir, vou tentar matar ele Será que eu vou dar um de color Tá aqui Chama Sei Greenpeace Onde ele tá, onde ele tá Meu Deus do céu, cara, que medo Sai aqui, mandane-se Um cara Vem Caraca, véi Olha o tamanho desse bicho, mano Olha o tamanho do boneco Pro tamanho do bicho Meu Deus do céu Não tô acreditando que eu tô nadando do lado desse Olha isso, galera Ele é dócil, ele não morde, não Ele ia montar nele, véi Esse aqui não é, esse aqui é herbívoro Olha o tamanho, cara Ele larga, olha isso, véi O tamanho Eu vou subir, vou subir no... Eu acho que ele vai me morder, véi Na moral Ele é muito grande, véi Morde não, hein Não morde... Ai, ai, ai Nossa Meu Deus Sabe, sabe, sabe Sabe Acho que ele me morde Mas acho que ele é inofensivo Mano Ele é dócil Sobe Aí Caraca Olha o tamanho desse bicho, moleque Louco, tio Bom, galera Esse é um Mosasauro, né É o monstro Daquele osso Que tá aqui dentro do jogo Que a Rockstar colocou, né Que ela adicionou Então, tipo assim É um easter egg Um dinossauro, né Um marinho Pode ver que é igualzinho A cabeça As patas É igualzinho Do Mosasauro mesmo Que é aquele osso Que tá lá E a gente acabou De encontrar ele Vivo, moleque Eu vou voltar ali Que eu quero te... Será que eu consigo matar, véi Acho que dá pra pegar a faca Debaixo d'água, né Vou pegar todas as armas aqui Acho que dá pra pegar Uma faquinha Tentar matar ele E esse bicho aqui Dá um perigo pra população Vem Cadê a faca? Vem cá, vem Olha a pata aí dele, ó Viu? Igualzinho, mano Vem É um perigo Toma 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 É tão grande Que o bagulho não entra dentro Tá ligado Tá Eu tô querendo matar um bicho Desse tamanho aqui Com uma faca Foge Foge ou vai morrer Vem Vem que eu vou desfaquear Ô, não acerta Casca é muito duro Vou botar em primeira pessoa Aí Aí Meu Deus Galera, seguinte Eu vou deixar ele aí, véi Vambora, vambora Vamos sair do mar Cadê meu submarino? Deixa ele aí, deixa ele aí Será que ele vai deixar eu sair daqui vivo, véi? Galera Encontramos um monstro Da ossada Que temos aqui no jogo Ai, meu Deus Passa quando essa boca passa assim, véi Não, não vou Não vou matar e não vou nem Nem vou morrer Não vou matar e também não vou morrer Me morde não Eu quero Aí Deixa ele aí Caraca, véi Muito grande, mano Bizarro Vambora Vamos deixar esse bicho aí Bom, encontramos ele Não matamos Não morremos Não matamos Porque a gente é do Greenpeace A gente não mata os bichinhos Mesmo que ele ofereça risco E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Você acha que esse bicho É o mesmo da ossada? Comenta aí Se você acha que não Comenta qual a espécie Da sua opinião Que tá ali no fundo do mar Gostou? Clica no gostei Compartilha Inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui!